Quem vai e não quer voltar E pra me consolar Veio a lua me abraçar E eu disse lua Vem lua, vem comigo viajar Me guia, me cega, me ilumina Me leva pra minha estrada Pra que eu ache o meu lugar E a lua disse Vem cá, vem comigo viajar Fecha os teus olhinhos E deixa que eu vou te levar Fecha os teus olhinhos E deixa que eu vou te levar Quando você foi embora E o sol me abandonou Aí veio a solidão Para me acompanhar E pra me consolar Veio a lua me abraçar E eu disse lua Vem lua, vem comigo viajar Me guia, me cega, me ilumina Me leva pra minha estrada Pra que eu ache o meu lugar E a lua disse Vem cá, vem comigo viajar Fecha os teus olhinhos E deixa que eu vou te levar Fecha os teus olhinhos E deixa que eu vou te levar Fecha os teus olhinhos E deixa que eu vou te levar Devo lhe dizer Quero lhe falar Devo admitir Vou confessar Sem você não dá Sem você não é Sem você não sou Sem você não há Como atravessar As lentas horas Do meu dia Eu só sei ficar Pensando em te beijar Pra te dar amor Deixa ser cifra Pra ter alegria Devo lhe dizer Quero lhe falar Devo admitir Vou confessar Sem você não dá Sem você não é Sem você não sou Sem você não há Como atravessar As lentas horas Do meu dia Eu só sei ficar Pensando em te beijar Pra te dar amor Deixa ser cifra Pra ter alegria Se você não há Se você não há Como atravessar As lentas horas Do meu dia Eu só sei ficar Pensando em te beijar Pra te dar amor Deixa ser cifra Pra ter alegria Em me sua Amém Somos tantos De uma só pessoa Somos o que fomos antes E o que não seremos mais Também nós já não somos Como um dia nós sonhamos Somos o que a vida fez de nós Que fizemos de nós mesmos Viver é escolher Entre o instinto e a razão Entre a cabeça e o coração Os caminhos da alegria e da dor E do bem querer Na solidão E nada é por acaso Tempo É tão pouco o nosso tempo Para tanto sentimento Que não cabe no presente Nós somos nossa história Nossos sonhos e memória Nossos sonhos e memórias Nossas ilusões à toa Nossas ilusões baratas Viver Viver é aceitar Nossos sonhos Nossos sonhos e maus momentos Entre razões e sentimentos Entre o medo e o desejo de amar Amanhecer Amanhecer Anoitecer Anoitecer Tempo em movimento Anoitecer 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 Nossas ilusões Anoitecer cho Anoitecer 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 Uniros Anoitecer Onde eu já não caibo mais, onde eu já não caibo em mim Quando eu quis você, você desprezou Quando se acabou, quis voltar atrás Quando eu fui falar, minha voz falhou Tudo se apagou, você não me viu Tá fazendo frio nesse lugar Onde eu já não caibo mais, onde eu já não caibo mais Onde eu já não caibo mais, e eu já não caibo em mim Mas se eu já me perdi, como vou me perder? Se eu já me perdi, quando perdi você Mas se eu já te perdi, como vou me perder? Se eu já me perdi, quando perdi você Quando eu quis você, você desprezou Quando se acabou, quis voltar atrás Quando eu fui falar, minha voz falhou Tudo se apagou, você não me viu Tá fazendo frio nesse lugar Onde eu já não caibo mais, onde eu já não caibo mais Onde eu já não caibo mais, eu já não caibo em mim Mas se eu já me perdi, como vou me perder? Se eu já me perdi, quando perdi você Mas se eu já te perdi, como vou me perder? Se eu já me perdi, quando perdi você Quando perdi você Quando perdi você E eu perdi você Quero que você entenda Que eu não consigo entender você Nosso caso é uma lenda Rotina que você não vê Talvez você me surpreenda Que eu vou tentar surpreender você Tropece nos seus passos Caia nos meus braços Às vezes acho que no mundo só existe uma mulher Que por conveniência usa o rosto que quiser Mostra a cara do seu rosto Quero de novo conhecer você Se o seu olhar ainda eu merecer O brilho nos seus olhos Quero ver Nosso caso tá errado Não era pra ser assim Você sempre na defesa E eu tocando para os lados sem ter fim Não sou o que fui Nem você o que seria Falando desse jeito até parece nostalgia Temos que voltar a fita Viver tudo de novo Multiplicando as cores Aprimorando o foco Passando a limpa soma das delícias em comum Pra quem sabe um dia sermos novamente dois em um Às vezes acho que no mundo só existe uma mulher Que por conveniência usa o rosto que quiser Mostra a cara do seu rosto Quero de novo conhecer você Se o seu olhar ainda eu merecer O brilho nos seus olhos Quero ver O brilho nos seus olhos Me responder O brilho nos seus olhos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Em que ponto do horizonte te deixei? Vou enquanto a chuva cai E algo mais se esvai além de você Era bom o nosso silêncio Que a vontade de explicar nos fez perder Pensei que o mundo era nós dois Como se nada mais fosse importante Aí foi que eu errei, eu sei Você só foi saber depois Ninguém pode ficar assim pra sempre Vivendo um grande amor Você partiu, foi de repente E eu fiquei assim bem mais distante Caminhando pela rua Sigo lento e quem passa nem me vê As lembranças vêm e vão E eu ensaio um sorriso sem porquê Vou juntando os meus pedaços E aos poucos vou me achando sem você Pensei que o mundo era nós dois Como se nada mais fosse importante Aí foi que eu errei, eu sei Você só foi saber depois Ninguém pode ficar assim pra sempre Vivendo um grande amor Pra começar, vou deixar de te esquecer Saber que sem pensar Eu penso sem saber Talvez me aproximar sem querer Pensei que o mundo era nós dois Como se nada mais fosse importante Aí foi que eu errei, eu sei Você só foi saber depois Ninguém pode ficar assim pra sempre Vivendo um grande amor E nada mais 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 Depois de tanto ver De tanto imaginar Já posso lhe dizer Que aqui é seu lugar Já pode se entregar Não vai se arrepender Pode rir Você vai se render Você vai esquecer E tudo vai ficar em paz Não vai se arrepender Não vai se arrepender Não vai se arrepender Não vai se arrepender Pode vir Pode vir Você vai se render Você vai se render Você vai esquecer E tudo vai ficar em paz E ficar em paz Como sempre quis Como sempre quis 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 T faith Tchau 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 Venha sem pressa, sem nada Não faça nada para impressionar Ninguém, ninguém Ouça o silêncio que deixa A alma livre pra poder cantar E amar e só Dei a volta no mundo, procurei você Perguntei pra qualquer um, ninguém soube dizer Eu andei por estrada sem saber porquê Sem te encontrar Venha sem pressa, sem nada Não faça nada para impressionar Ninguém, ninguém Ouça o silêncio que deixa A alma livre pra poder cantar E amar e só Tantas guerras eu perdi por ter razão demais Quantos dias se passaram se eu perceber Quantos anos eu gastei antes de conhecer O meu próprio cais Subi muros que não soube mais como descer Quebrei minhas ilusões e tinha que perder Tropecei no desespero e corri até vencer O medo de me escutar Venha sem pressa, sem nada Venha sem pressa, sem nada Não faça nada para impressionar Ninguém, ninguém Ninguém, ninguém Ouça o silêncio que deixa A alma livre pra poder cantar A alma livre pra poder cantar Ah, ah, ah Nós dois tivemos muitos amores Antes de cruzar um com o outro E o bom de tudo isso é que nenhum dos dois Se arrepende de nada As outras vidas que nós dois vivemos Foram treinamento e preparação Pra esses momentos de felicidade Que sempre estão à nossa disposição Nós dois estamos muito felizes Como num caso de ressurreição Já carregamos nossa cruz com sofrimento e dor Na poeira da estrada Mas essas cruzes que nós carregamos Hoje já cumpriram sua missão E nós estamos descansados e leves De corpo e de coração Obrigado pelas coisas pequenas Que ainda bem você não esqueceu Obrigado pelos dias de chuva Em que você não deixou chover E obrigado por estar no mundo E obrigado por cuidar do que é meu Muito obrigado e não esqueça nunca Que eu continuo sendo sempre seu Obrigado pelas coisas pequenas Que ainda bem você não esqueceu Obrigado pelos dias de chuva Em que você não deixou chover Obrigado pelos dias de chuva Em que você não deixou chover Obrigado por estar no mundo E obrigado por estar no mundo Obrigado por cuidar do que é meu Obrigado por cuidar do que é meu Muito obrigado e não esqueça nunca Que eu continuo sendo sempre Sempre nasceu Tô na mesma Sem novidade Nem surpresa Esperando a noite por A mesa Tô na boa Nem apressada Nem à toa Vou levando que lá fora A vida voa É diferente Estar assim Indiferente Logo eu Que sempre fui Tão de veneta É incomum Ficar assim Lugar nenhum Logo eu Que sempre fui 880 Falta sal Falta pimenta Falta paixão violenta Falta cheiro Falta cor Falta morrer de amor Falta eu gritar Falta eu gritar Até me falta um ar Falta ver você voltar Falta até ver você voltar Você voltar Tô na mesma Tô na mesma Sem novidade Falta nem à toa Vou levando que lá fora A vida voa É diferente É diferente Estar assim Indiferente Logo eu Que sempre fui Tão de veneta É incomum Ficar assim Lugar nenhum Logo eu Que sempre fui 880 Falta sal Falta pimenta Falta paixão violenta Falta cheiro Falta cor Falta morrer de amor Falta eu gritar Até me falta um ar Falta ver você voltar Falta 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 Ai, a solidão vai acabar comigo Ai, eu já nem sei o que faço e o que digo Vivendo na esperança de encontrar Um dia um amor sem sofrimento Vivendo para o sonho de esperar Alguém que ponha fim ao meu tormento Eu quero qualquer coisa verdadeira Um amor, uma esperança, uma lágrima, um amigo Ai, a solidão vai acabar Comigo Ai, a solidão vai acabar comigo Ai, eu já nem sei o que faço e o que digo Vivendo na esperança de encontrar Um dia um amor sem sofrimento Vivendo para o sonho de esperar Alguém que ponha fim ao meu tormento Eu quero qualquer coisa verdadeira Um amor, uma esperança, uma lágrima, um amigo Ai, a solidão vai acabar comigo Vai acabar Emagre Comigo Um dia desses você vai lembrar Vai se perguntar como teria sido comigo E algum tempo você vai gastar E se torturar que não devia ter partido Nunca cheguei na sua hora certa Acreditei em palavras doces Meia noite, quando for pensar em mim Vou estar bem longe vivendo um sonho Que eu tive por nós dois numa bem melhor Vou estar do lado de uma pessoa de sorte Se arrepende mais doce por mim Se arrepende mais doce por mim Nunca cheguei na sua hora certa Acreditei em palavras doces Meia noite, quando for pensar em mim Vou estar bem longe vivendo um sonho Que eu tive por nós dois numa bem melhor Vou estar do lado de um cara de sorte Se arrepende mais doce Se arrepende mais doce por mim 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 Pra cantar, te dizer Vamos levando sobre o teto o sonho Pelo sono certo, sigo sempre perto E ando pelo sim, todo o tempo inteiro Tudo passageiro Se puder deixa correr, deixa correr natural Faz um vento forte pro norte, lá onde eu vou Deixo tudo como está, se está sempre mudando Dou um calor, um cheiro, um colo Pra onde eu vou? Vou pra laver, vou pra cantar, te dizer Vamos levando sobre o teto o sonho Pelo sono certo, sigo sempre perto E ando pelo sim, todo o tempo inteiro Tudo passageiro Não me suspeito E ando pelo sim, todo o tempo inteiro E ando pelo sim, todo o tempo inteiro Peguei o teto o sombra Hoje eu tive um certo pesadelo com o velho do restelo que queria me pegar Falou pra eu tomar muito cuidado com o mar tão navegado, eu podia não pragar Alertou a minha desobediência, quase inocência que eu tenho pra cantar Eu sei que esse velho não é bobo, mesmo assim eu sigo em frente sem medo de errar Abre a porta da frente, deixa ela entrar A menina que canta o amor, protegida de manjar Espelho, trago, olhos do mar, só ouvir coisa bonita, menina de manjar Abre a porta da frente, deixa ela entrar A menina que canta o amor, protegida de manjar Espelho, trago, olhos do mar, só ouvir coisa bonita, menina de manjar A mentira, a fumaça, a carcaça, tudo isso vira massa com data pra acabar O velho é um gigante adormecido e mesmo com ele caído eu não posso vacilar E por isso eu vou buscar a proteção com a batida e oração lá no canto de manjar Eu sei que esse velho não é bobo, mesmo assim eu sigo em frente sem medo de errar Abre a porta da frente, deixa ela entrar A menina que canta o amor, protegida de manjar Espelho, trago, olhos do mar, só ouvir coisa bonita, menina de manjar Abre a porta da frente, deixa ela entrar A menina que canta o amor, protegida de manjar Espelho, trago, olhos do mar, só ouvir coisa bonita, menina de manjar Abre a porta da frente, deixa ela entrar A menina que canta o amor, protegida de manjar Espelho, trago, olhos do mar, só ouvir coisa bonita, menina de manjar Abre a porta da frente, deixa ela entrar A menina que canta o amor, protegida de manjar Espelho, trago, olhos do mar, só ouvir coisa bonita, menina de manjar Legenda por Sônia Ruberti